Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a Beats.io Esse joguinho de batalha de imãs maneirões E você começa como um imã pequenininho Vai atraindo as bolotinhas no mapa e vai crescendo e vai ficando gigantão É um jogo muito legal e muito maneirão Disponível para celulares Android e iOS Nunca se esqueça que o link do jogo tá na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte ó, escolhi uma skin bem maneirona pra mim Eu comprei ela aqui Tem várias outras skins pra comprar Além de umas bolotonas que custam de 100 até 200 Mais de 200, velho, um monte de moeda Nossa, tem umas skins massa aqui, velho Caraca, tem um monte de skins massa Ah não, cara, eu quero comprar uma skin diferente aqui Caraca, tem um monte de skins massa, mano Mas vamos jogar com essa skin que eu tenho aqui E depois eu compro outra Bora dar um play e bora jogar Estão vendo ó, cada um começa de uma cor E no começo você só pode atrair as bolinhas da tua cor Se você chegar e eliminar alguém, você vai lá e consegue pegar as bolinhas dele também E assim vai crescendo rapidão Então vai passando pelo mapa, vai pegando todas as bolotinhas Depois se você pegar um pouquinho, você vem e devolve pra tua base Aí você joga na tua base, você cresce e fica em primeiro lugar Caraca, eu tô em primeiro lugar Agora eu vou tentar eliminar os caras aqui Não, cara, aqui não é tua base não Eliminei, agora eu consigo pegar as bolotinhas azul também Eliminei o rosa e agora eu consigo pegar as bolotinhas rosa também Vamos atraindo Pega a boletinha vermelha também Boa, agora eu volto e jogo tudo na minha base Caraca, velho, o cara tá com 700 e poucos pontos Passei ele, passei... Ah não, eu não passei ele ainda não Caraca, o verde tá jogando bem demais Eliminar esse, pega todas as bolotinhas dele Elimina, elimina Caraca, agora eu posso sair daqui Boa Será que eu vou ficar em segundo lugar? Deixa eu jogar todas as bolotinhas que eu peguei E fiquei em segundo lugar Caraca, o verde jogou bem demais Vamos jogar o segundo round Novamente com a cor amarela Cara, eu tenho que bolar uma estratégia pra vencer, hein O vermelho jogou muito bem Vamos coletando tudo Pegando tudo Eliminei Boa, agora eu vou vir e vou devolver pra minha base E vou ficar em primeiro lugar Boa demais Agora eu tenho que vir e ir eliminando os outros Eu tenho que aproveitar pra eliminar aqui o verde Não verde Ah, seu esperto Eliminei ele, agora eu vou conseguir pegar as bolotinhas dele também Elimino vermelho, boa Caraca, mas como que eu vou... Joga pra cá Deixa eu levar pra cá Mano, o tempo acaba muito rápido E eu tenho que ser bem ligeiro Elimino vermelho Elimino verde, elimino o azul Caraca, eu vou conseguir pegar tudo Esse que acaba o tempo Elimina Não, velho, os caras estão pegando todas as minhas bolotinhas Vem, 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 vem 3 segundos, vou conseguir 1000 pontos Vou vencer, vou vencer Venci Venci, boa demais 100007 pontos, vencer a partida Beleza É, como eu tenho 105 moedas Ah, cara, será que eu compro a bolota? Será que eu compro o imã, esse imã com chapéu, hein? Ah, que esses imã com chapéu são massa, hein? Galera, eu vou comprar um imã com chapéu Vou comprar esse imã gamer aqui, ó, com headset maneirão E bora jogar Terceiro round Final round, beleza Eu sou amarelão e sou um imã com headset, velho Vamos lá Começou Tentar vencer Vamos tentar vencer, vamos rápido Caraca, velho, os caras são muito ligeiros Vou levar pra minha casinha Boa Joga logo Boa Caraca, velho, eu tô jogando mal Nossa Tô jogando muito mal Caramba, os caras tão pegando tudo Ah Eu faço, velho Tô em último lugar Esse cara aqui Eliminei, boa Ah, cara Eu tenho que pegar as coisas tudo aqui dentro Mas você é besta, hein, Abut Joga Não vou ficar em último lugar, não Não, cara Terceiro lugar Vou acabar em terceiro lugar Vamos ver que posição que eu fiquei nessas três partidas Fiquei em primeiro? Não, fiquei em segundo Caraca Mas beleza Agora eu vou jogar bem, velho Vamos jogando aqui a nossa skin nova Bora lá E agora eu quero vencer Ó, mudou o mapa, hein How do you want Um mapa diferente Galera, não se esqueça de deixar muito like no vídeo Deixa like, velho Deixa like É rapidinho E ajuda demais Nossa, mas tá difícil aqui pra conseguir, hein Pega, pega Elimina Elimina o vermelho também Elimina o vermelho Não, o cara pegou Nossa, o cara bateu em mim, velho Agora eu posso sair Sai, 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 sai Caraca, cara É difícil que só É difícil que só o jogo É difícil pra caramba Elimina esse também Elimina, elimina Pega, 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 pega Agora liberou E agora eu vou rapidão E jogo Boa, tem 16 segundos Elimina, elimina Ah, o cara tá louco Tô em primeiro, tô em primeiro Falta só 5 segundos Nossa, o cara bateu Vou ficar em primeiro Consegui em primeiro Mas, nossa, que difícil, velho Bora jogar novamente Foi muito difícil Vamos lá Eu preciso de uma estratégia Pra conseguir rápido Eu acho que eu vou entrar Eu acho que eu vou entrar aqui no meio Ah, dá pra entrar Nossa, mas já levei uma bolada É que já levei, cara Nossa, velho Que difícil Nossa, os caras tão levando E eu tô aqui ainda Cadê eu? Tem que ser mais rápido Pega tudo, pega tudo, pega tudo E vai, ó, liberou Agora eu venho Meu segundo lugar, hein Vamos lá, meu imã, maneirão Consegui eliminar Cara, mas eu tô em segundo lugar ainda Libera, 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 libera Segundo lugar Última rodada Eu tenho que ser muito ligeiro Vamos lá, meu imã, gamer Foi, 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 foi Quando liberar Libera, libera, libera Agora eu venho Rapidão Já joga aqui Agora eu já vou ficar grandão Agora já tem Dá pra eliminar os caras? Ai, o cara conseguiu me eliminar? Como assim? Nossa, velho O que eu faço? Em terceiro lugar Nossa, o vermelho Tá jogando bem demais Vai, 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 vai Vamos atraindo E vamos levar 15 segundos Eu preciso ganhar Nossa, o vermelho Tá jogando muito bem Agora vai acabar E o negócio não vai liberar Nossa, o negócio não libera Terceiro lugar O que que é isso? Mas eu consegui ficar em primeiro lugar Eu consegui ficar em primeiro lugar Boa demais Tá, vamos juntar mais duas moedas Pra gente comprar a super bolota Bora lá, mano A gente precisa começar a ganhar todas Tá muito difícil Só troquei de cor Agora eu sou vermelho Agora eu tenho que pegar tudo as vermelhas Tá, mas eu já vou levar pra cá Tem que ser rápido Olha aqui, cara Ô, seu esperto Ah, mano Tô em primeiro lugar Só que os caras conseguem me eliminar? Deu bem, ele consegui Agora eu vou pegar todas as Por que que eu não peguei? Não, mano Eu tinha que ter pegado as amarelas também Caraca, cara Tá difícil O que que eu peguei? Nossa, eu peguei o boost Que negócio fodão Pega tudo Não, mas eu morri Aí vamos levar pra lá Rápido, 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 rápido Droga tudo Passar primeiro lugar Ainda não Tem um cara muito melhor que eu Boa, 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 boa Mano, a melhor coisa do mundo É pegar essa daqui Primeiro lugar Boa demais E agora eu vou pro shopping Já que eu tenho mais de 100 Ah, mas não é Essa eu vou comprar A dourada Bora lá Agora sim, velho Agora vai ser massa Comprei a bolota dourada Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta embaixo nos comentários Superimão Superimão Beleza? É, cara Libera aqui Comente Superimão Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E agora eu tô com a Superbolota Será que tem alguma vantagem a Superbolota? Vai, vai, vai Vamos levar pra cá Rápido Caramba Os caras tão jogando muito bem Espera aqui Ai, vizou, vizou, vizou Pega Pega, pega, pega Boa Não, mano O cara me levou Pega, sai, 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 sai O que que eu faço, mano? Os caras tiraram todas as minhas bolinhas, velho Caraca, fiquei em quarto lugar Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Com o nosso Superimão E agora é o último round E eu preciso, pelo menos, ficar em primeiro lugar Primeiro ou segundo lugar, no mínimo Pega, 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 pega Já leva, já leva, já leva É muito pouco, mas já leva Segundo lugar Não, mano Por bem os caras vêm batendo em mim Já leva Vai vir mais bolinhas Nossa, velho Peguei Vai sair a velocidade ali Pega, 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 pega tudo Leva aqui Nossa, eu tenho 13 segundos só Muito pouco Muito pouco, velho 4 segundos Caraca Que joguinho difícil Fiquei em segundo lugar Vamos jogar os últimos rounds Vamos lá Nossa, que fase massa Beleza, eu sou a bolota amarela Foi, correu Vai até o meio Rápido, 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 rápido Elimina, elimina esse Elimina esse Que ele chega Não, seu besta Eliminei Agora eu pego Eliminei, eliminei sim Agora eu vou pegar todas as bolotas verdes também Agora joga, agora joga Mano, comecei bem Comecei bem demais essa partida Elimina Elimina o tumor que todos Nossa, agora eu tô jogando bem Caraca, eu tô jogando bem Pega tudo, pega tudo Pega tudo Elimina a bolota Elimina tudo Boa, dominação Tá até travando o jogo Dominando tudo Vai liberar Eu vou correr Não, cara Não Nossa, tem que liberar logo Vai, vai, vai Joga tudo Boa demais Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vem, 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 vem Joga Record Vou bater record Boa 1626 pontos Boa demais, velho Que legal Vamos jogar novamente Correu rápido Cara, eu acho que o começo tem que sair igual um louco aqui, ó Esse vai estar maior que eles Não Bati no cara maior que eu Lascou, lascou, lascou Já comecei mal Nossa, comecei mal, velho Rápido, rápido, rápido Jogou Nossa, vai tomar Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal Tô muito pequeno Rápido, 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 rápido Joga Segundo lugar Quem consegue eliminar? O verde eu consigo Vai, entrando o verde Esse eu elimino Nossa, agora o verde vai ficar gigantesco Esse não, esse não Esse é o barquinho Ai, sai daqui, cara Vai, vai, vai 16 segundos Pega logo, pega logo, pega logo 10 segundos Consegui pelo menos ficar em segundo lugar Pelo menos em segundo lugar Beleza Agora o último round É o que vai definir se eu vou ficar primeiro Ou segundo Ou terceiro lugar Vamos lá, meu Ima Maneirão Bolatão Correu Rápido, 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 rápido Aí Jogou E voltou Primeiro Tô em primeiro Tô em primeiro Elimina esse, elimina esse Boa Consegui pegar os roxos Esse não, esse não Cuidado Esse pega Sai daqui, cara Sai daqui Não, cara Nossa, caramba Pegou toda a mesbolota Pega o verde Bate no verde Boa Tô em primeiro lugar Bate em todos, então Dominação 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 Pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo Domina tudo, domina Pega tudo 8 segundos tem que ser rápido Vou conseguir vencer Boa, vou vencer Olha lá Quem vai ficar em primeiro lugar A B A B Boa Demais, velho Galera Galera Seguinte Esse jogo se chama Beats.io E é o jogo do Iman Maneirão Se você gostou do vídeo Deixa muito like Deixa muito like Ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau